Tira o dedo aí Vem cá a língua, vem cá ver a língua dela, tia Você não é língua, é o caibro? Ela tem uma língua do tamanho do... É o caibro dela, não é língua não É a língua, gente, olha pra você ver que coisa É onde ela come, olha pra você ver Ó, gente, ela tá derretendo minha pele